Ô Mê, vamos acordar que cê tá dormindo aí, rapaz? Cê tá na hora de trabalhar? Ô louco, ô minhô, tô acordado, cara? Tô ansioso aqui pra gente escolher nossos primeiros maquinários, doido. Então vamos embora, então, meu mano. E aí? Cê tava de olho no catálogo? Cê viu? Gostou de alguma coisa? Como é que foi aí? Mano, eu pensei bastante. Envi também os comentários da galera e tenho mais ou menos algumas opiniões que a gente vai ter que primeiro ver qual que vai ser o campo que a gente vai comprar aqui, ô minhô, pra nós decidir, ué. Então, cara, aquele campo que a gente viu aquele dia é bem interessante, viu, mano? Gostei bastante dele, viu? Também gostei, mano. Acho que vai ser o melhor preço que tem aqui e também acho que o terreno mais da hora que a gente vai trampar, tá ligado? Porque tem morro, tem curva de nível, tem bastante coisa aí da hora pra gente fazer, mano. Dá uma olhada aí pra você ver. É, então vai ser esse daqui com milho, então, certo? Certo. Galera, e vocês que tão perdido aí no assistindo o último vídeo, a gente tava conhecendo essa fazenda aqui, tá ligado? E, Renan, pelos comentários, não sei se foi a mesma coisa que notei eu aí, mas a galera comentou que essa fazenda de cima aqui, ela é muito mais bem estruturada do que a de baixo, né, mano? E a galera parece que curtiu mais essa aqui, cara. Então, mete ficha aí, meu mano. Já pega esse terreno aqui pra gente e a gente vai ficar nessa sede aqui mesmo. E, cara, a gente já vai lá pra loja e vê se compra algumas coisinhas, né? Pelo menos. Boa, mano. E pra galera que tá falando? Ah, Style, Renan, fragabundo. Vai começar com muito dinheiro. Galera, olha o muito dinheiro que a gente vai começar, mano. Só o terreno que a gente vai comprar custa mais de um milhão. Então, da onde que tem muito dinheiro ali, Renan? Fala pra rapaziada. Olha aí o que que a gente ficou. Foi um milhão. Uma, oitocentos e cinquenta e cinco mil. A gente ficou de dois milhão, galera. Deixa eu ver aqui no mapa. Cadê? Onde que a gente tá? Aqui, ó. Então, ou seja, o Style, você comprou o terreno 13, é isso? Isso, o terreno de número 13, né? Que é o terreno que a gente acabou de combinar. E o mais triste é que a gente vai ter que comprar a sede também, que eu acho que tá com um valor interessante, que é de quarenta por cento de desconto, né, Renan? De setenta e três mil, cara. Só que eu tô com medo disso aqui, viu, mano? Acho que a gente não vai dar pra comprar os maquinários. Será que dá? Nossa, aqui tem uma coisa, Renan. Tem uns terrenos que começam do outro lado lá, que a gente pode vender quando o valor tiver bom, ó. Exatamente. Cadê? Onde que tá? Deixa eu ver. Tem uns terrenos que começam lá dentro da cidade e o terreno de número 4. Agora que eu vi, não tinha reparado nisso. Sim. Aí, se a gente for vender, cara, a gente pega um dinheiro em balão, se tiver em alta demanda, né? Sim, é. Só que a gente tem que esperar ele valorizar, né? Porque ali ele tá barato, tá vendo? Ó, tá com vinte e nove por cento positivo. Era bom se a gente fosse comprar, mas pra vender não é bom. Então, o que a gente vai fazer, Renan? Agora que tem aqueles terrenos... Vamos comprar também o terreno da sede, que tá muito barato, tá ligado? Já vamos deixar ele comprado aqui e depois a gente vê se a gente consegue vender aqueles. A gente não pode esquecer, tá? Sim. Ó, eu tava olhando aqui, Staley. Tipo, ele é um campo bem grande. E tem uma questão do mato, alguma coisa do tipo lá bem no canto lá, mano. E eu acho que é perdido, viu, mano? Eu acho que essas árvores aqui não tem muito o que fazer com elas, não, velho. Não é árvore de corte, tá ligado? Eu acho que nem dá pra cortar por causa de ser aquelas árvores táticas. Deixa eu ver. Esse terreno aqui no canto é perdido, viu? É só essas do meio aqui mesmo. Ah, então é só isso aqui mesmo, então. Mas, galera, tipo assim, vocês estão vendo o campo aqui inteiro, né? Tudo isso aqui é milho. Mas, cara, é um terreno gigantesco, galera. Não parece, mas é sim, mano. Sim, então o que a gente vai ter que fazer, rapaziada? A gente vai ter que pegar maquinários de médio porte aí, que eu já conversei com vocês no último episódio. Cara, eu falaria pra você, né, que com esse terreno aqui, cara, poderia ser até maquinário até de grande, tá ligado? Só que aí também a gente começaria exagerado. Tem que ter aquela sofrência de começo de série, né? E eu acho que vai ser isso. Mano, eu vou montar na minha combose e vou lá pra série, mano. O que você vai fazer aqui? É que você vai de Uno. Vai ficar muito maquinário lá. Tem que ver o que você quer fazer. Eu vou com o Neira, cara. Vou deixar o Uno pra lá. Vou aproveitar e vou fazer o quê, galera? Vou deixar o Neira lá e está ali pra dar aquela manutenção, tá ligado? Porque faz tempo que eu não dou uma manutenção nele. Eu vou deixar lá no botino, cara. Peraí que eu tô perdido, cara. Como é que sai disso aqui? Aí, homem. É por aí, ó. Cara, eu sei que aqui tem um barranco que vai chegando na estrada. Vai, vai. A combosa. É a combosa off-road que vai descer o barrancão aqui, ó. Eu não sei onde que é a entrada mesmo. Depois eu não acostumo. Vambora. Tá, a gente faz um corte aqui depois aqui e faz uma estrada nova aqui. É nossa mesmo agora. A gente pode até vender pra mãe aí, entendeu? É isso aí. Então eu vou ter que ir assim, retão. Depois eu vou virar pra direita, beleza? Deixa eu só tirar o mapa grandão que eu não gosto. Fica poluindo aqui a tela. E não, você sabe qual que vai ser os maquinários que você vai pegar, mano? Cara, eu não sei. Eu vou dar uma olhada lá com a galera, viu? Mas eu já tenho em mente um mais ou menos. Top demais. Deixa eu olhar aqui de novo no mapa grande, né, galera? Mas eu falei pra vocês, começo de série. A gente fica meio perdido. Fica pra cá mesmo. Boa. Eu tenho mais ou menos uma noção de qual trator eu vou pegar, cara. Eu sei que tem uma galera que vai falar. Está aí, você pegou esse trator demais. Galera. Pô, eu gosto do negócio. Vai combinar com a série, mano. Aí, mano, tipo assim, a gente, igual a gente falou, né? A gente vai precisar de um trator que, mais ou menos, aí dá uma cavalaria boa. Porque, querendo ou não, o campo ali não é pequeno, galera, pra trabalhar. E a gente precisa, pelo menos, de alguma coisa que puxe alguma coisa média, né? Verdade. E tem aquele negócio também, né, galera? Se a gente está tentando aqui, o Renan vai tentar pegar uns maquinários que a gente não utilizou ainda. Porém, não dá pra fazer milagre porque o farming, querendo ou não, já é um jogo antigo, né, galera? Está há bastante tempo aí de mercado, mano. E praticamente a gente já utilizou quase tudo, cara. Então vamos nos esforçar aqui. Mas tem bastante coisa aqui que não tem o que fazer, mano. Vai ter que ser repetido. Mas o importante é o que importa. A gente tenta dar a sua característica da hora aí pro maquinário, tá ligado? Tenta colocar uma modificação diferente nele. E assim a gente vai com a bola pra frente, né, Renan? Exatamente. E, cara, meu Uno está fumando. Meu Uno está fumando demais aqui, cara. Está matando mosquito aqui, galera. Está matando mosquito. Eu estou em dúvida. Será que a loja é aqui, mano? Acho que a loja é aqui na MD Agro, né? Sim, sim. Tem um bleep ali pra você acessar. Eu ia sair daqui porque eu acho que os maquinários iam sair logo aqui na frente. Só que eu acho que vai ser naquele pátio que fica do outro lado ali, galera. Vamos parar aqui com o Boss aqui. Eu vou deixar um nele aqui, depois eu mando um WhatsApp lá pro Butino. Eu falo, ó, tá aí em frente a MD Agro lá, pode pegar lá e fazer a manutenção. Ah, uma coisa legal, galera. A gente vai jogar, assim, naquele outro mapa, né? Ver como é que é o sistema de whole crop, tá ligado? Acho que o Renan também deve estar com duas pra ver. Porém, esse mapa aqui, eu acho que vai ser o mapa que ele é mais, vamos dizer, mais abraça a gente pra fazer uma série, tá ligado? Porque é muito bem feitinho. Tem uma cidade muito top do nosso amigo Dead Games aí. E eu acho que vai ser especial e é bom. O que você acha, né? Mano, eu quero ver um negócio aqui com você. Ah. Você vai pegar o trator, certo? Certo, eu vou pegar um trator. Ah, tá. Então, eu vou ver se eu acho uma coletadeira aqui. Hoje tá ali, que nem você falou aí da questão do mapa lá, mano. Desculpa te interromper. Mas, mano, eu tô curioso pra saber como é que vai ser aquele bagulho lá, mano. Do whole crop? Isso. É bastante interessante, mano. A gente vai conhecer sim. Deixa eu ver aqui, cara. Cara, eu tô muito em dúvida de qual trator eu ia pegar, tá ligado? Se era o T7 ou o CJ, mano. É dois trator que eu tenho vontade de pegar. O CJ tá quase um jogo rico ali em série, hein, mano? Meu amigo. Estelle. Oi. A gente tá pro céu. Tá com a mão... Mano, pode erguer a mão pro céu e rezar aí. Colô, Caminho. Por quê? Por quê, cara? Acabei de achar uma coletadeira aqui que eu acho que vai ser ideal pra gente comprar em promoção, cara. Pera, não é ideal aquela velha que eu dei pro Fabinho aquela vez, não, né? Não, não. Pelo amor de Deus, cara. Porque lá a gente não colhe nada. Naquele terreno quase gigantesco lá. Ô, louco, Caminho. Mas qual a coletadeira aqui, então? Conta pra nós. Cara, tem aqui uma case 71,50 Axoflow, cara. Ô, louco, mano. Ela tá por 281 mil, cara. E se eu não me engano, é uma coletadeira do mesmo estilo que a gente falou, né? De médio, assim, quase passando pra grande porte. Eu acho que é legal, cara. Gostei. Sim, então, mano, vai ser essa daqui. É a primeira coletadeira, então, Estelão. Ô, top demais, mano. Já tá ali no pátio. É, eu acho que não tá no pátio, não, viu? Pelo barulho que eu vi aqui. É, eu também acho que não tá, não. Ó, mas, ô, Estelão, sobrou 490 mil, mas tem a barra de corte, homem. E agora? Tô louco, Amigo. Pega a barra de corte aí. Um coletadeiro de milho, eu acho que deve ter alguma dela aqui. Vamos prestar bastante atenção. Tá, Estelão, temos duas. Tem uma de 6 metros e uma de 10, que é dela. 6 e de 10? Acho que é de 10, né, mano? Pelo tamanho do campo lá, vai ter que ser uma grandinha, né? Cor principal, o que que muda? Ah, tá, a cor dela vai ser vermelha padrão. Mano, mais 80 mil vai embora, Estelão. Ou seja, você tem 400 mil pra gente trabalhar ainda, velho. Caramba, hein, mano, tamo ferradinho, né, por nada não. Mano, é, a não ser que a gente fale o seguinte, cara. A gente poderia arrendar ela. Você fala arrendar a barra de corte? É, o que que você acha? Dá pra fazer pra fazer a primeira coleita, né? Sim, ó, pra alugar ela, vai sair 4.478 e por dia vai cobrar 880. Aham. Sai mais em conta alugar, né? Cara, eu tô muito em dúvida, mano, pela cavalaria do trator aqui, galera. Hum, eu acho que esse trator vai ser o trator que vai ser mais bacana pra mim pegar, mano. Pronto, galera. Eu vou fazer isso que eu falei, Estelão. Eu vou alugar porque, mano, a gente tá com dinheiro ali que não tá muito, tá ligado? Dependendo do trator que você for pegar, a gente tem que pensar no que, né, Estelão? A gente tem que pegar bazuca, tem que pegar algumas coisinhas. E, mano, se a gente for gastar tudo em primeira mão aqui em maquinário e trator, a gente não vai ter dinheiro depois, né? Aham, deixa eu ver se eu reseto esse negócio dos maquinários aqui, galera. Pra quem não sabe, isso aqui é o mod que ele coloca os maquinários em algum lugar. E eu acabei esquecendo ele quando a gente tava tirando fotinha do último vídeo, mano. Deixa eu ver onde que ele tá aqui. Pra gente colocar de volta aqui, né? Onde que tem que ser. E, Renan, eu escolhi o T7 mesmo, cara. Não tem muito o que chorar, não, tá ligado? Eu acho que é o trator que mais... Pelo preço, pelo jeito que ele é legal, é o trator que eu mais gosto de ter, assim, mano. Acho que ver se esse especial é bom. Meu Deus, quase que o Jaguar passa por cima de mim aqui, homem. Ô, louco, amigo. Vem aqui pra você ver os maquinários aqui. Nossa, velho, é 15 qualificado, hein? Puxa, hominho. A barra de corte é grande, cara. Será que vai dar quando eu puxar? Será, mano? Olha aqui pra tu ver. E eu acho que você vai dar uma carretinha, viu, Renan? Inclusive, dá pra me levar aqui já, mano. Tô de trator, cara. Então pega uma carretinha aí também, homem. Já aluga aí junto. Dá pra ver, dá pra ver. Por enquanto vai engatando ela aí. Tô com medo, cara. Será que vai dar conta, velho? Ainda mais com o milho, que é uma cultura bem pesada pra colher, viu, galera? Sem não, hein? Rapaz do céu, eu acho que nós afundou as cuecas no brejo, hein, homem. Ô, louco, amigo. Deixa eu ir nela aqui, cara, que se eu clicar em combinações, eu acho que vai mostrar qual que é as carretinhas que dá certo pra ela, mano. Essa é uma barra de corte de quantos metros? De 10. 10 metros. Acho que essa N aqui... Deixa eu ver. Acho que essa não dá. Mano, ficou bonita, não ficou feia, não. Falei como é que ficou, galera. Eu só tô curioso pra saber, mano. Será que ela vai dar conta, velho? Isso que eu tô com medo, mano. Porque parece ser muito grande pra carretadeira. Ó, vamos ver se essa carretinha que eu peguei aqui dá certo pra ela, tá ligado? Porque é uma carretinha mediana, né? O que vai dar, assim? Sim. Então tá, então deixa eu guiar a plataforma. Deixa eu dar uma rézinha aqui, está ligado? Vamos manobrar ela aqui e tacar essa barra de corte aí em cima, mano. Boa. Comprei o T7 bem qualificadinho, galera. Peguei do jeito que eu gosto, tá ligado? Só que tem coisas que eu quero fazer depois. Você vai colocar um... Qualificar ali com o escapamento, colocar um pneu duplo daquele que vocês conhecem, tá ligado? Vamos ver como é que vai ser. Será que vai caber, Renan? Você acha que sabe? Posso ir aqui? Pode, né? Vamos ver aqui. Pode ir mais um pouquinho pra frente, deixa ela alinhada, primo, foi demais. Viu aqui? Deu? Mais pra frente um pouquinho. Mais pra frente um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu acho que aí vai parar em cima. Aí, vem aí. Volta pra ver, ó. Acho que deu bom, hein? Deixa eu engatar aqui no trator. Prontinho. Caramba, essa baixa de corte é grande, viu, mano? E é pesada. Você viu o carretinho do trator aqui, engatou o pneu do trator, como é que ficou? Eu vi, eu vi. Vamos embora pra fazenda? Dá pra ver como é que vai ser? Vamos embora então. Já liguei o alerta, tudo aqui. Mano, o interior dela é até bonito também. Tem um painel bonitão aqui, marcando tudo. Tem um rádio ali pra dar e curtir o marmites e a passar fome ali. O marmites e a passar fome? É, ué. Caramba, gostei do trator, viu, mano? Tatorzão bonitão, né, velho? Pô, eu acho que a gente vai ter que modificar muitos planos, né, galera? Não vou falar pra vocês que a gente não planejou antes de abrir a série, tá ligado? Pra não fazer. A gente pensou em alguns maquinários, tá ligado? Vendo os comentários de vocês. Porém, aquele terreno meio que quebrou nós, né, Renan? Aquele terreno caro. Então, cara, a gente tá com 330 mil e eu estou ali. Tem muito milho pra colher, cara. Você sabe disso. Isso é verdade. Então eu com o Renan vai ter que segurar as pontas aí, galera. Colher aquele milho lá, ver se nós vendemos. Ver se dá uma sorte também de vender aquele terreno ali. Renan, acho que a gente vai ter que começar aqui uma colheitadeira, hein? Não sei não. Vamos ver como é que vai ser pra frente, hein? Mano, eu sei pá. Eu acho que a gente vai ter que comprar aí mais outra, viu? Na X1, pequena, média, sei lá, mano. Pra ajudar, velho. Porque só a case sozinha não vai dar conta, não, mano. É um terreno muito grande. Vamos ver como é que vai ser, mano. A gente vai descobrir no dia que tiver que colher, né? E, rapaziada, mais uma vez, mano. Vocês que estão chegando, deixa o likeão pra nós e deixa o comentário de vocês aí. O que vocês estão achando aí dos maquinários que a gente comprou. O que a gente deve fazer, tá ligado? Que foi uma boa escolha. Eu acho que foi legal, cara. Combinou bem aqui, mano. A case e a... A N. Rollins são empresas do grupo CNH, né? Então, vai dar certo. Mano, eu gostei bastante porque, cara, a gente deu sorte de achar a case sozinha aqui em promoção, cara. Sim. Não dava também pra começar com os maquinários pequenos. Que eu sei que tem gente que vai ficar na criticância. Eita, galera. Uma maquinária muito pequena pra campo muito grande não ia rolar também, né? Então, paciência aí. E aqui que ele vira, né? A gente tá na frente já, ó. Meu amigo. O Amin nem esperou não, galera. A gente sentou o pé no T7. Pô, tá empolgado, Amin. É que também a gente tá limitado aqui. A gente não tá no carrinho de Fórmula 1 também, né, galera? A gente tá numa coletadeira, né? Não dá dar quantos por hora aí? Qual que é o limite dela? Tá, 32, cara. Esse ardo é bom, mano. Tá andando bem aí. Entrar a esquerda aqui, né? Aham. Lembrando que o nosso milho, galera, se não me engano, ele não tá bom pra colher ainda. Então, a gente vai perder um dinheirinho de aluguel aí. Mas o importante é o que importa, mano. A vida que segue, não tem como chorar. Vamos embora. Nossa, esse macacau aqui, homem. Tá louco? Mas tá bem bonito essas estradas, desse jeito que tá as coisas aqui, mano. Eu quero ver na hora de vender, né? Então, né, velho? É, mas outra coisa também que a gente tem pra planejar bastante é a questão de caminhão e tudo mais, mano. É, tem bastante coisa. Tá bacana essa série, galera. A gente vai pensar nos mínimos detalhes pra fazer uma coisa bem bacana pra vocês aí, mano. O Renan vindo lá atrás, galera. Tá com o piscaludo aí, ligado? É que a gente deixa tudo agora, né, homem. A gente pode utilizar, né? Por que não utilizar, né? Então, andando devagarzinho, tá, galera? Na paciência aqui, pra não economizar um 10 seu aqui, né? E nessa coletadeira ainda pegou na promoção, hein, mano? Imagina se não tivesse. Então, cara. É, ela eu acho que fora da promoção tá quase uns 400 mil, homem. Sim. Então, uns 300 e alguma coisa, eu não me recordo. Mas tem um campo inclinado ali na frente, se não me engano, lá do outro lado tem um campo de grama. Será que aquilo é um pasto, alguma coisa? Tem que ver depois, hein? A gente dá uma olhadinha, se for. Se for, a gente aproveita também. É. Foi de boinha aqui, que eu acho que aqui é a entrada, né? A gente aprendeu que é na frente aqui, não era do outro lado. Vamos olhar de dentro dela. Mano, esse volante, será que tem como mexer, mano? Porque parece que ele tá muito pra frente, galera. Tá, isso aqui. A porta dela, tá. Ah, mano, mexe no volante, cara. Acabei de achar. Oi, especial, é bom, mano. No mouse. No mouse dela, galera. Segurando o botão esquerdo do mouse e arrastando pra esquerda ou direita, você vai tanto trazer o volante pra trás e como inclinar ele pra frente, ó. A gente fala se essa carretinha aqui é bom, né, comprar depois, caso a gente precisar de estacionar em algum lugar, porque dá pra colocar essa barra de corte sempre no cantinho aqui pra não for usar mais, ó. Pera aí que eu vou dar uma maizinha. Aí dá pra colocar a máquina bem de ladinho, ó. Eu acho. Deixa eu dar um reazinho aqui. Pera aí. Aí, que especial é bom. Vai caber tudo bonitinho? Será que vai pegar em cima? Tomara que não... Nossa, que fino que tirou, hein? Foi feito pra aqui, galera. Foi, foi. Foi feito pra aqui, cara. Apesar que a colheitadeira, como ela é mais cara, acho que deve ir colocado no barracão fechado depois. Depois, né, faz o teste. Olha aí, ó. Bonito o barulho dela, cara. É bonitão. Ó, vou dar a partida. Olha quando ela desliga pra você ver o barulho que ela faz. Dá um shadinho. Viu? Que louco. Bonitão, bonitão. Gostei, galera. Vou desligar essa luz aqui. Vou ligar aqui também o alerta. É isso, Thélio. Gostou? Manda as aquisições de hoje. Como é que você achou aí? Foi bom? Foi ruim? Cara, eu acho que foi as melhores dentro do possível, né, mano? Essa colheitadeira é um precinho um pouquinho salgado, galera. Eu sei que tem gente que vai falar. Porém, aquela história que eu falei pra vocês. A gente tentou pegar maquinário qualificado que a gente não utilizou ainda. E eu acho que vai ser aquela medida certa pra nossa fazenda, meu mano. Então, é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários que é muito importante aí alguma dica de alguma coisa que a gente pode tá comprando que a gente não trouxe ainda. E que nem a questão da colheita ali, cara. A gente vai ter que comprar bazuca, muitas coisas. Então, mano, a gente vai tentar focar aí e trazer uma coisinha bem bacana pra vocês curtirem. E não posso esquecer também daquela aquizona aí que está ali, que ajuda a gente demais, né? Isso aí. Então é isso aí, galera. Fica com Deus. Um forte abraço. Até o próximo episódio e falou. Fui! Galera, valeu pela companhia mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez a gente tentou fazer dentro do possível aqui pra ficar legal. Comprar uns maquinário diferente. E a gente se vê depois. Falou!